Agora, falando em dor de cabeça, sabe o negócio que enche o saco também? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem, porque de vez em quando, do nada, vem em mim. Aquele zumbido? Rodrigo, patrão, você foi sensacional nessa, hein? Obrigada. Aquele barulho que tanto incomoda no ouvido, na cabeça, sabe? Perturbador, é pior que o pernilongo agora que você quer dormir, não é? Mas existe fisioterapia para amenizar ou até mesmo curar e te trazer uma maior, uma melhor qualidade de vida. Então, confira essa dica com a nossa fisioterapeuta. Oi, Kelly. Oi, pessoal do Ver Mais. Tudo bem com vocês? Aqui é a Jéssica, fisioterapeuta. Vocês sabiam que existe fisioterapia para o zumbido? O zumbido, gente, é aquele chiado, barulho no ouvido, tipo um apito. Muitas vezes os pacientes sentem como se fosse um barulho de floresta, de cachoeira. Ele varia de acordo com cada pessoa. E ele também é um sintoma. E esse tipo de zumbido que eu estou falando é o zumbido somatosensorial. As causas dele podem vir por fatores músculos esqueléticos, causados por uma disfunção temporomandibular, ou uma alteração dos músculos cervicais, ou também ele pode ser ocasionado por perda auditiva. E, gente, vocês sabiam que com a fisioterapia, os pacientes podem ter remissão parcial ou até mesmo total do zumbido somatosensorial? E lembrando, gente, que o acompanhamento multidisciplinar, nesse caso de zumbido, é muito importante. Com médicos otorrinos, fisioterapeutas, dentistas e fonoaudiólogos, todos com capacitações nessa área. E lembrando que o tratamento para o zumbido, ele traz muita qualidade de vida para o paciente, que muitas vezes escuta isso há anos, gerando tanto incômodo. Então, gente, busque ajuda. Zumbido, tontura, vertigens, tem tratamento. Até mais! Obrigada, Jéssica! Obrigada pela dica, tá bom? Então, se você tiver algum probleminha de zumbido, gente, procura, procura especialista, porque eu tenho certeza que ela vai te ajudar, o profissional vai te ajudar. No meu caso, eu procurei a Jéssica e ela me ajudou, gente, porque eu estava com uma labirintia, que vocês não fazem ideia. É, muita dor de cabeça, viu? Obrigado por assistir! Até a próxima!